E aí galera, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, tô com o vídeo aqui pra mostrar todas as novidades do Android 11, tá? Antes de começar o vídeo, quero mandar um salve pro maninho AlexJR, ele que gravou o vídeo aqui, tá pessoal? Pro nosso canal, inclusive vou deixar o link do canal dele também aqui na descrição Pra você tá dando um confere lá, que valeu muito a pena você dar uma chance pro maninho lá Ok, apesar, tô regravando esse vídeo pela segunda vez, porque eu conectei meu microfone É, no lado errado e eu fui muito burro, mas vou ter que regravar tudo de novo Mas enfim, apesar, é, vamos lá Deixa o like, que é muito importante, vai ajudar bastante o meu trabalho aqui no YouTube, tá apesar O like incentiva bastante eu que tá continuando o meu trabalho aqui no YouTube Deixa o like, fecha o vídeo e reabra o vídeo pra ver se o like permaneceu Porque o YouTube tá com essa sacanagem Aí tá apesar de ficar tirando o like Aí então é muito importante vocês tá dando esse confere aí, ok? E sem mais enrolação, vocês vão tá olhando aí todas as novidades do Android 11 Esse vídeo tá sendo testado no G8 Power, tá? Mas é só pra vocês terem uma base de o que vai vir no Android 11 Aí tá pessoal, sei que muitos canais já gravaram, mas Como meu canal é focado nisso também de Android, principalmente Motorola, essas coisas Então aí a gente não pode deixar isso de fora aí, não é verdade? Então sem mais enrolação, solta o vídeo de hoje que tá bem interessante Bom galerinha, estou aqui no meu Moto G8 Power, rodando o Android 11 Vou tá mostrando aqui algumas funcionalidades aí pra passar no canal aqui do mano E... ó, Motorola Moto G8 Power, versão do Android, Android 11 Completamente funcional, com todos os seus recursos E... isso aqui é uma GSI, tá? Ou seja, não é a versão original, não é a versão oficial da Motorola Mas ela é bem pura, bem pura mesmo E... ela é uma GSI que é modificada, né? Ela é totalmente otimizada por um Moto G8 Power Veja aqui os recentes, os recentes tá separado da Lauter Tem algumas funções, captura de tela A... a captura de tela agora nativamente possui um editor Né? Coisa que a Motorola originalmente tem, mas... Agora existe essa função no Android puro A Lauter tá bem integrada, não tem muitas modificações na Lauter Tem aquela função, né? De você abrir um aplicativo e ele ficar aqui na bandeja Como favoritos, pode ser desativo A barra de notificação não mudou muita coisa Porém, agora o Music Player tá entregado aqui Se eu der player na busca ele também vai ficar aqui Ó, eu vou tá baixando aqui pra andar direito Ó, beleza Tá aqui, tem algumas funcionalidades Eu posso escolher onde eu quero reproduzir Enfim, tá bem completinho Tá nacional essa parte aqui Né? A barra de notificações como eu tava mostrando Não tem grandes recursos ainda O tema escuro originalmente é um tema dark, não é um black Mas como eu disse, essa GSI foi modificada E nós temos alguns recursos aqui A tela de bloqueio, nós temos algumas coisas Tá mostrando pra vocês aqui, ó Essa é a tela de bloqueio É bem parecido Nós temos algumas animações, ó Você mexe aqui a Wallpaper Que é a gatinha da minha bisavó Só que o Cellpaper aqui é nativo do Pixel Então não conta Enfim, o Android tá bem integrado As animações estão bem fluidas O sistema tá rodando muito bem Mesmo gravando a tela não tem lag Não tem problemas aqui de transições As funcionalidades estão muito boas E galera, a linha Moto G8 Pelo menos o Moto G8 Power Vai ter capacidade mais do que o suficiente Pra rodar o Android 11, né? Perdão pelo barulho aí de fundo do cachorro Não tem como evitar Mas tá, cara, 100% perfeito mesmo O sistema tá rodando muito bem E é basicamente isso aí, galera Quando a Motorola liberar oficialmente aí Pros aparelhos que vão receber a versão Eu tenho mais do que certeza De que o sistema vai rodar perfeitamente E tem algumas coisas que são ainda mais otimizadas Que no Android 10, né? Por exemplo, esse gesto do Android 10 Dá agora pra você utilizar Em uma launcher customizada Enfim, muitos recursos novos E é isso aí Espero que tenha dado pra sentir um gostinho aí do sistema Então o vídeo foi esse, pessoal Espero que vocês tenham gostado Comente aqui embaixo o que você achou Do Android 11 Se você tá ansioso pra receber E se o seu aparelho vai receber Comente aqui embaixo se ele vai receber Que eu irei responder se vai ou não vai Comente aí O meu vai receber um Moto G8 Power, por exemplo? Comente aí que eu vou estar respondendo A todos vocês Aí, belezura? Então é isso aí, meus velocistas Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço